Uma coisa interessante sobre Kozuki Oden é que ele possui o maior poder de todos, um poder que nem mesmo Gold Roger tinha, nem mesmo Edward Newgate, o Barba Branca, ou muito menos nenhum dos outros integrantes dos piratas Brox. Oden tem o mesmo poder que somente Luffy possui atualmente na série e ele supera qualquer Akuma no Mi. Mesmo com o seu despertar ou mesmo supera as três formas de Haki, independente se forem avançados ou não. Além disso, por que Oden tem golpes com nomes curiosos e bem parecidos, até mesmo posturas que Zoro utiliza? Qual a conexão de ambos? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje trazendo mais um vídeo de One Piece falando de Oden. O maior poder que tem outro personagem despertou somente Luffy. Vamos falar um pouquinho disso. E claro, as conexões de Zoro e Oden, as mesmas posturas, golpes parecidos, nomes utilizados nas técnicas. Tem muita conexão interessante entre esses dois personagens. Assiste até o fim, porque esse vídeo tá bem legal. Mas é claro que eu espero que você se divirta. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que já é Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 961. Vemos o Kinemon brilhar muito nesse episódio. E é um contraste com o seu eu atual. Ele era desorganizado aos seus 15 anos. Mas mesmo nesta tenra idade, ele ainda tinha um coração corajoso e atencioso. Parece que tudo se origina de muita culpa engarrafada por estar constantemente em dívida. E ter Tissuru pra se preocupar e cuidar dele o tempo todo. O ataque do Javali, o deus da montanha, aconteceu e houve muito caos. Todo mundo tentou encontrar o pequeno porco branco pra devolver. E um dos captores originais daquele porquinho, aqueles que Kinemon roubou, acabou encontrando ele. Ele disse que Otsuru foi comida pelo deus da montanha junto com seus companheiros. Eu queria destacar aquele monge gritando na rua. Definitivamente ele se parece muito com o Holden. Os seus traços faciais são os mesmos do astro principal. Bom, Kinemon correu com sua espada em punho em direção ao porco gigante tentando salvar Otsuru. Enquanto o deus da montanha comia a vila inteira e engolia vários cidadãos em seu ataque. De fúria eu fico feliz em ver que apesar da sua delinquência juvenil, Kinemon ainda era uma pessoa assim nobre, corajosa e dedicada. Chegando ao ponto de se chocar contra um Javali colossal várias vezes pra salvar Otsuru. Porém, sua investida só aumenta a fúria do monstro. Eis então que surge ele, o cara que com seis anos estava em um bordel, Oden. Oden deu um passo à frente e disse para o deus da montanha que o porco branco estava em sua posse. E todo mundo começa a pensar que Oden é o principal culpado por trazer o animal e causar todo aquele caos. Eu acho legal as pessoas acusando Oden e ele dizendo que estava simplesmente com vontade de comer um porco assado. Bom, aqui as coisas ficam interessantes. Oden se prepara para lutar e ele usa seu estilo Nito Ryu Oden, o estilo de duas espadas. As duas espadas são então revestidas com Haki. Sabendo que Ema faz o usuário cortar muito mais do que o esperado, ele provavelmente era um mestre no uso do Ryu Ou. Com o seu golpe ele corta o deus da montanha ao meio e essa cena no anime ficou espetacular. Sabe o que é mais legal aqui? O movimento que Oden utilizou para cortar o deus na montanha foi o estilo de duas espadas Togen Shirataki. Shirataki é um tipo de comida e qual samurai também utiliza golpes que são jogos de palavras entre demônios e comida. Ele mesmo, Zoro, como o seu golpe Onigiri, que é um jogo de palavras que pode ser traduzido como cortador de demônios ou o bolinho de arroz Onigiri. Não preciso nem dizer que após o corte e a finalização, o movimento de Oden são iguais aos que o Zoro geralmente finaliza suas lutas. E não só isso, Oden usa a mesma postura que o Zoro fazia quando era criança usando o estilo de duas espadas, galera. Começa a me inclinar e a pensar sobre o estilo que o Zoro utiliza ser uma evolução do que o Oden pratica. Além disso, quando o Zoro lutou lá na ponte de Ringo, ele usou o seu estilo de três espadas. Ryori, a filha de Oden, ficou muito surpresa por ver aquilo. Mesmo no anime, quando o Zoro faz a postura do Nito Ryu, Koshiro parece muito surpreso pela sua postura. Esses são só alguns de várias das conexões que ligam Zoro, Oden e Wano. Muito legal, né? Bom, após isso, Kineomon queria explicar a todos que ele foi o responsável por trazer o porquinho branco, mas Oden o impediu e assumiu toda a culpa. Eu gosto desse quadro fechando a lista de feitos de Oden aos 18 anos, causou o incidente do deus na montanha. Faz a gente pensar quantos dos atos caóticos do seu cartel foram realmente iniciados por ele. Possivelmente, Oden tentou ajudar em todos e acabou levando a culpa, com exceção da revolta do Aranha. Aquele é dele mesmo. No entanto, o Shogun, seu pai, o exilou por conta do que aconteceu, mas Oden não se importou com aquilo. E aqui outra coisa pra ficar de olho. Oden tem o maior poder de todos. Aquele que Mihawk reconheceu em Luffy, lá em Marineford. Dentre todas as pessoas do mar, o poder mais formidável de todos, a capacidade de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Você pode ver as pessoas querendo seguir Oden, mesmo sabendo por autoconfissão que ele causou o incidente. E mesmo assim, a admiração das pessoas por ele era incrível. Denjiro, o fanboy, é engraçado, mas as pessoas querendo seguir Oden é uma coisa pra se guardar em mente, porque depois de Luffy, você é o único personagem a mostrar o maior poder de todos. E após todos os feitos de Oden, Kinemou e Denjiro se tornam seus guardiões, muito por admiração com o que viram. Eles se tornaram as primeiras bainhas de Oden. Temos então Oden indo visitar Yasui e somos apresentados a Orochi. Um jovem que sonhou inocentemente, mas que não engana ninguém. Eu acabei de perceber porque essa parte do arco mexe bastante, me deixa desconfortável. Porque se Oden parece com Luffy quanto ao poder de fazer as pessoas passarem para o seu lado, A maneira como Orochi se move é a mesma que o Barba Negra utilizou. Sorrateiro, como se não fosse uma ameaça para ninguém. Quando ele vê uma maneira de conseguir o que ele quer, mata aqueles que sabem o que está acontecendo. Ele representa a verdadeira ameaça para o país de Oden. Bom, Oden deixa Hakumai e vai em direção a Kuri derrotar uma fera chamada Ashura no Uji, que habita a Kuri, que era um lugar notório onde nem mesmo o Shogun Sukiyaki conseguiu lidar. Uma terra sem leis onde nem o Shogunato chegou. Ali você tem passe livre para entrar, mas precisa ser forte para se manter vivo. Curiosamente, todo o dinheiro foi roubado de um cofre depois que Oden saiu. Na verdade, Orochi era o culpado, mas ele insistia que Oden foi o responsável por roubar o dinheiro de Yasui. Convenhamos que Yasui é um Daimyo tão orgulhoso e altamente considerado nesse período. Realmente me dói ver o que Orochi fez com ele e as outras pessoas na cidade de Bizu com as smiles defeituosas de Kaido. Ver ele agora em sua forma plena aumenta mais ainda esse sentimento. Aí olha que legal galera, vemos uma cena de Oden e seus retentores se abrigando da chuva. E Oden escreve em seu diário, isso é muito importante. Pelo seguinte, muitos não sabem, mas existiu uma outra forma de se chegar na última ilha. Ignorando os quatro Road Poneglyphs ou mesmo as escritas antigas. Sim, é possível fazer um caminho mais fácil para a última ilha sem se aventurar em territórios como o Zou ou as terras dos Imperadores. Dá para chegar a Left Tail apenas utilizando uma Eternal Pose que funciona exatamente como uma Log Pose. Ele registra as ondas magnéticas especiais de uma ilha dentro da Grand Line permitindo ao usuário saber qual caminho percorrer para chegar ao seu destino. Mas ao contrário de uma Log Pose comum que redefine as suas gravações em novas ilhas, uma Eternal Pose sempre aponta para a mesma ilha. E exatamente, com apenas uma agulha dá para completar a sua jornada da forma mais fácil. Felizmente, parece que esse item não aparece na série original e somente no filme Stamped e ele foi feito por um tripulante de Roger que ficou bravo com isso e jogou o artefato no mar. Porém, se considerarmos que um Eternal Pose pode ser utilizado, talvez tenhamos outra forma de chegar à última ilha. E esta forma, além de ser mais completa e recheada de informações importantes, o diário que Oden escreve, onde ele gravou suas viagens. Algo do qual ele tratou como um diário de bordo e dado que Oden raramente mostra algo sem propósito, sim, acredito que esse diário de bordo tem uma grande importância e significado para a história de One Piece. Se vocês se lembrarem, durante o arco do Barathe, Don Prigge tinha grande interesse no diário de Zef, que tinha passado um ano na Grand Line com base em como conhecemos o funcionamento da Grand Line. Porém, esse diário só seria útil se você seguisse o mesmo caminho que Zef, as informações são fundamentais nesta era de exploração. Sabendo que tipo de ilhas você vai encontrar e que tipo de clima, é muito útil entender algo como quanto tempo demora para um Log Pose se atualizar para a próxima ilha. Seria outra forma bem interessante de se antecipar ao volátil clima do novo mundo. Porém, pegamos o diário de Zef, se Luffy o tivesse aceito, poderia ter sido muito útil até certo ponto. Não levaria a One Piece, mas poderia ajudar a navegar por uma boa quantidade da Grand Line de forma segura, mas Luffy não aceitou. Ele não queria que sua jornada fosse facilitada por estas informações. Agora, sabemos que Oden iniciou seu diário na época que as bainhas se juntaram a ele e também sabemos que ele fazia parte da equipe de Gold Roger. Pode ser que Oden também escreveu suas experiências com os piratas Rogers na jornada para Left Tail. E em outras palavras, o diário de bordo de Oden poderia de fato ter um mapa para a última ilha. Eu suspeito fortemente que é isso que Kaido pelo menos espera que tenha no diário e está procurando por ele. É por isso que ele permaneceu em One nos últimos 20 anos. O diário tem ótimas informações. Resta saber se Oden realmente escreveu tudo o que presenciou, pois Roger não queria que levassem nada da última ilha. Nem mesmo um pose que indicava sua rota e Oden certamente respeitaria isso. Talvez não tenha o mapa em si, mas coisas importantes certamente estão escritas nesse livro. Bom, seguimos então vendo um Oden furioso que vai em direção para Kuri. E durante a sua jornada, algumas pessoas então se tornam seus subordinados meia contra gosto. Eu gostei da forma da história contada através do diário de Oden, onde as bainhas são apresentadas um a um. Temos então a confirmação que Izo é realmente o irmão mais velho de Okiko. Para quem não se lembra, Izo é o 16º comandante dos piratas do Barba Branca. E eles são filhos de uma família de dança tradicional japonesa, mas o seu pai acabou sendo jogado na cadeia. Ambos estão completamente famintos. Uma coisa bem legal aqui é que o visual de ambos, de Izo e Okiko, são representações de atores do teatro No. Nesta época, todos os atores eram homens. E quando se tinha o papel de uma mulher a ser interpretado, os próprios homens se maquiavam desta forma. Não à toa, Okiko, adulto, é uma mulher e Izo ainda tem esse visual característico da sua maquiagem. É bem legal vê-los como crianças vulneráveis e desfavorecidas, passando para crianças felizes e eventualmente grandes lutadores capacitados no futuro. Me enche de sentimentos. Somente Yoda pode fazer a gente se preocupar com personagens terciários, com seu rico histórico e design bem peculiar. Vemos Raizo, que é feio desde sempre. Enquanto você quer apostar que a mulher que rejeitou era a Shinobu, já que ambos são ex-membros da Oniwabanshu. Se analisarmos os personagens e como eles são introduzidos, claramente o tema aqui é destacado é não julgar as pessoas pela sua aparência. O imprudente Oden, na verdade, tem um coração de ouro capaz de sentir compaixão pelas outras pessoas. As duas crianças pequenas vestidas de meninas dançando são apenas duas crianças pobres e abandonadas pelos seus pais criminosos. O demônio e a espreita que rapita mulheres é, na verdade, apenas um jovem de coração partido. O monstro que ataca e rouba o cabelo das pessoas é uma criança tentando sobreviver produzindo e vendendo pincéis feitos de cabelo. É muito legal. E apesar disso tudo, vemos como a Shura Doji é colocado parecendo ser a bainha mais forte de todas. Porque no presente, se pegarmos Kinemon, tem uma fala bem curiosa que a Shura Doji e Denjiro e Kawamatsu valem por 100 homens cada. Então você pode assumir que eles são os três mais fortes e tem a mesma força. Esse episódio é simplesmente perfeito quando você o assiste pela segunda vez, pois vai pegar detalhes que passaram a primeira olhada. Oden é sem dúvidas um dos personagens mais importantes de toda a série do One Piece. Estamos apenas com dois episódios da sua jornada, mas tenho certeza que ele já se tornou o personagem favorito da maioria. Nunca ignorem o maior poder dos mares, de fazer todos passarem para o seu lado. Porque sem você perceber, oden usou esse poder em você também. É muito legal como temos uma quebra da quarta parede. O maior poder dos mares, aquele de fazer as pessoas gostarem de você. Ele salta fora da tela ou fora das páginas do mangá e te captura de forma simplesmente incrível. Oden vai entrar no ranking de melhor personagem da grande maioria dos fãs. É fantástico, galera. Eu simplesmente adoro esse personagem. Se tornou sim um dos meus preferidos. Ele usou esse poder em mim. E é muito curioso toda essa conexão que oden tem com Zoro e com Luffy. Você vê diversos paralelos simplesmente fantásticos. Oda é o gênio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Meus amigos, até as próximas. Valeu por assistir e fui!